Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, tô de volta com mais um episódio de Rhyming Legends Sejam muito bem-vindos Vamos então continuar a nossa aventura aqui Resgate Estélia, vamos resgatar a Estélia então Se vocês já puderem deixar o gostei no vídeo Caso não sejam inscritos, se inscrever no canal pra fortalecer ainda mais esse canal Eu agradeço muito Opa A musiquinha é boa Beleza Ai Falta um Eita Pulou, 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 pulou Faltou ali também, droga Salvei dois E agora Estou perdendo muito Teens Não pode Uh, salvei Muito Teens não, tava perdendo Loom Sempre confundo esses nomes Mas deu, ó, passou de 300 Maravilha, ó Essa fase deu 100% já De primeira E 100 mortes Muito bom Beleza, só vamos lá Oh Essa princesa do mundo Festa deles mortos Costumava festejar o ano todo Mas quando sua terra foi atacada Ela foi a primeira a se levantar contra o inimigo Olha Temos 3 bilhetes da sorte Já vamos nessa Muitos Loom Para nós 2 mil Maravilha Mais um bilhetinho aqui Vamos ver Mais uma criaturinha Muito bom Último bilhete da sorte Que a gente tem aqui Mais uma fase Do Back to War Muito bom Mais uma pintura ali Depois a gente vai ver Todas essas pinturas Que a gente está Desbloqueando Mas eu vou deixar Para ver tudo De uma vez só Bom, então Tenho um preenchimento É a próxima fase Lixe de pato De novo Pato não Que mania De me transformar Em pato Ota Beleza Ah, ele faz uma Uma melequinha Ok, ok Maravilha Ser rapidinho Não pode Ui Lerdear não Boa Aham Muito bom Maravilha Salvei aqui Aqui Já era Opa Essa linha é secreta Essa linha é secreta Aqui Aqui Essa é bem Passinho Né Bem de boinha Essa Turquinha Beleza Já salvamos Mais um Aqui Tá Aqui é o seguinte A gente vai Caindo Devagarzinho Aqui Opa Pegar aqui Né Beleza Aqui Salvei Ali Peguei Nossa Bem Que Difícil Bom Tô Perto Aqui Olha Só Vim Direto Aqui Maravilha Faltou Um Pouquinho Ali Não vai Cortar Não Opa Opa Aqui Oh Maravilha Mais Mais um Ali Peraí Aqui Aqui Em cima Meu filho Ai Não Morre Não pode Não pode Fazer Isso É Opa Opa Maravilha Ah Droga Opa Vai 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 Eles confundem-se Esse Beltrano aqui. Bora. Ah, tem coisa aqui em cima. Oh! Tem outro ali também. Nossa! Vamos ver. Vamos pensar primeiro o que tem que fazer aqui. Mas por que ele não vai ali? Ah, entendi, entendi. Eu tenho que apertar o quadrado. Ó. Assim. Assim, assim. Aham. Muito bem. Muito bem. Vivendo e aprendendo. E pra cá não tem mais nada? Não. Tá, agora a gente vem. Bom, a sequência tá... Tá correta. Ih. Boa. Ai, ai. A bola, a bola. A bola de fogo. Maravilha. Ah. Nossa, que burro. Ih, passei. Salvei tudo. Salvei. Muito bom. Aí sim, hein. Acho que deu 100% nessa fase também, hein. Vamos ver. Deu, deu 100%. Maravilha. Muito maravilhoso. Muitos Thinzins aí. Resgatados. Eita, só... Aquela... Aquela fase de... De tempo lá, né. Vamos nela. Vamos ver como é que é. Ah. Que vacilo. Tava indo bem até, eu acho. Agora também, né. Esse 2-2-1-goal é muito engraçado. Ih. Corre, corre. Até por baixo também. Ai, giramba. Ai, giramba. Acho que eu vou vir por baixo, hein. Não alcançou. Nossa, foi direto pro... Negócio ali. Cara. Vamos. Isso aqui é muito boa. Ah. Foi. Foi. Essa fase é muito longa. Uh. Salvei os 3. Haha. Isso foi rápido. Dei até um troféu ali. Fantástico. Uh. Consegui salvar os 3, hein. No grito do urubu. 100% essa. Tá perfecto. Maravilha. Até desbloqueou uma fase ali. Já vamos. Cobras no bolo. Próxima fase. É. Tem bastante ainda aqui pra gente correr. Bom. Próxima fase. Cobras no bolo. Vamos ver. Cobras no bolo. Bom. De Rayman, melezinha. Eita. Agora eu entendi por quê. Por quê co... Cobras no bolo. Bom. Tem que ser rápido aqui, hein. Tô louco. Ah. Eu tenho que vir atrás dela, eu acho. Ó. Uh. Nossa. Tem que ser muito ligeiro ali. Tá. E aqui não tem nada? Será? Hum. É isso aí. Passagem secretinha aqui. Ui. Cosa voltou pra mim. Uh. Aê. Esses de bola é muito legal. Beleza. Eita. 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 Um aqui. Eita. O tamanho da cobra. Eita. Pequenininho. Fiquei. Tô louco. Como é que eu dei aquele pulão? Ah. Legal. Ó. Eu dou uma... Não dá pra morrer, meu filho. Não dá pra fazer isso. Nossa. Bom, beleza. Aqui eu tenho que vir. Por aqui. Maravilha. Por enquanto, tá indo bem. Pera aí que tem coisa aqui, ó. Agora eu não... Não sei se eu vou conseguir... Ah. Por aqui não. Pera aí. Vamos ver aqui. Ah. Essas frestas. Esses cantinhos assim. É muito suspeito. E agora? Vixe. Ok. Aqui é cair. Maravilha. Deu pra salvar tranquilamente. Mais um aqui. Beleza. Por enquanto, tá tudo em ordem. Ai. Não sei se tá tudo em ordem, não. Vamos lá. Dá uma carona aí. Comendo uns docinhos. Tem mais um ali. Aqui é no tempo, hein. Tem que esperar ele abrir ali em cima. Uh. Deu. Que modo câmera, meu filho? Não quero. Mas eu vou pôr só pra... Isso. Para de... De me encher. De me encher. Ai, 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 ai. Nossa. Não era pra ir tão alto. Não era pra ir tão alto. Calma. Uh. Deu. Eita lasqueira, hein. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Boa. Certeza. Vamos ver aqui como é que tá. Ai. Ficou pelo caminho errado. Estou ouvindo o barulhinho. Hum. Ai, tem perseguição. Ele corre. Nossa. Ô, louco. Caiu ali. Nossa. Ih, pequenininha. Não. Ficou maior agora. Beleza. Acho que eu consegui. Apertou o narizão. Já era. Salvamos o último aqui. Será que deu certo? Ela vai xingar. Não vai xingar. Não vai xingar. Não vai xingar. E deu. Tudo. Tins sem salvos. Maravilha. Cobra no bolo. Ih, mas não deu pontuação, cara. Caraca. Onde eu perdi tanto, assim? Que droga. Não deu ouro ali. Beleza. Beleza. Abriu mais uma fase aqui. E vai dar pra gente salvar a Selena, né? Muito bem. Bom, vamos resgatar a Selena, então. Nossa. Eu jogo o Rayman. Meus dedos ficam tudo doendo. Ó, dificuldade 4 essa, hein? Vamos lá. Vamos correr. Uh. Boa. Ai, ai, ai. Boa. Salvei. Primeiro. São 3. Música muito boa. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Isso. Ai. Nossa, que loucura. É que você não pode piscar. Piscou, morreu. Aí, ó. Piscou, morreu. Ah, mas não segurou no negocinho ali. Uh. Loucura, loucura. Salvei todos os team teams, pelo menos. Vamos ver a pontuação. Se deu mais de 300. Deu mais de 300, 100%. Maravilha. Sim, que eu gosto. Só vamos a... Eu ia falar a Elisa. É Selena, né? Seleninha. Muito bem. Oh. Vamos ver a descrição dela. A irmã mais velha de Estélia personifica o lado negro de Fiesta de Louros Mortos, o que faz dela uma guerreira ainda mais assustadora que sua irmã. Ah, interessante. Bom, dá pra gente jogar mais uma fase aqui, hein? Esse vídeo rendeu. Luta livre com fuga. Luta livre com fuga? Ixi. Vamos ver qual que é dessa fase aqui, então. Luta livre com fuga. Peraí. Aqui eu vou... Quebrar primeiro o fogo e descer pra salvar o... Nosso primeiro team sem aqui. Ah, são três só nessa fase? Então tá. Vamos lá. Eita. Acabou a gasolina de novo. Álcool, sei lá, diesel. Óleo. Eita. Chamou o grandalhão ali. Tá louco. Nossa, vai, 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 vai. Ixi, é o outro caindo ali. Parece que ele tá dando um... Um fatality. É o outro caindo ali, gente. Olé. São frases, né? Mexicanas. Ai, não. Não deu muito bem, não. Time. Boa. Essa música é boa. Isso. Ah, não. Vem no lugar. Aí. Beleza. Salve ali. Segundo. Não, terceiro. É, o terceiro tá lá no final. Arriba, arriba. Ai. Quase. Ai. Ai, salve o terceiro e último. Fez joinha ainda. Achei que ele ia mostrar o outro dedo ali. Não mostrou, não. Ele ia ser engraçado. Ai, caramba. As fases de Ravens são muito legais. E deu 100% também nessa. Muito bom. Muito legal. Muito divertido. Essa fase. Maravilha. Maravilha. Ok. Bom, temos a última fase. Vale tudo com o gigante. Que é o próximo boss, então. Mas, vamos ficar para o próximo episódio, então, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado que eu enchi o vídeo todo. Até o próximo episódio, então. Bom jogo a todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.